Olá pessoal, eu sou Thayana Ciccivolo, médica veterinária, trabalho aqui na clínica Bichomania. Venho hoje falar um pouquinho para vocês sobre o vírus da imunodeficiência felina e da leucemia felina. É uma doença muito grave entre os gatinhos, pois é uma doença que ela não tem cura. É transmitida de gato para gato, não passa de gato para humanos, não passa de gato para cães, só entre os gatinhos. Geralmente pela secreção, então os gatinhos dividindo os potinhos de alimentação, dividindo as caixinhas sanitárias, um lambendo o outro ou até mesmo da mãezinha portadora para os filhotes. A FIV, que é a imunodeficiência felina, infelizmente ela não tem uma forma de prevenção ainda aqui no Brasil. Mas a FELV, que é a leucemia felina, que entre elas é a mais grave, a gente tem uma forma de prevenção, que é a vacina quinto-pla felina. A gente realiza o testezinho de fio felina aqui na clínica, é um testezinho rápido, a gente coleta uma amostrinha de sangue e o resultado sai em 15 minutinhos. Quando o animalzinho é testado negativo para FELV, a gente já pode fazer a prevenção, que é vacinar ele com a vacina quinto-pla felina. Traga o seu gatinho para a gente fazer o teste e prevenir contra essa doença tão grave. Tchau. Tchau.